Um dos primeiros capítulos de que eu vos ia falar, e falar em quatro temas, a paisagem como património, a morfologia urbana da cidade do Funchal, o tema arquitetura e turismo e, finalmente, o património arquitetónico contemporâneo da Madeira. Relativamente ao tema da paisagem, eu penso que é difícil falar de arquitetura sem falar de paisagens. A paisagem é hoje um tema inclusivo, onde se cruzam várias disciplinas e várias áreas de saber. E uma definição possível de paisagem é nos dada pela European Landscape Convention, que diz que paisagem designa uma parte do território tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e ou humanos. Portanto, paisagem é, portanto, uma parte do território, e exatamente a parte que a vista humana pode abarcar. Portanto, o território, por sua vez, é um conceito mais abstrato, quantificável e abrange um mundo que não é que está para além do que a vista pode abarcar. O que interessa ao arquiteto e a todos os que se preocupam com os valores culturais que nos rodeiam é, portanto, mais do que essa entidade abstrata e quantificável que dá pelo nome de território, é a paisagem. Isto é, aquilo que a vista pode abarcar. A paisagem implica sempre, portanto, a presença de um observador. Eu diria até que ela só existe depois de narrada, de pintada ou fotografada por um observador que a interpreta. A paisagem é, como escreveu o Rita, a natureza que se torna esteticamente presente no olhar do contemplador. É o observador que a descreve e a constrói. O Val d'Ora VIII, por exemplo, em Canárias, não existiria como destino turístico se o Alexander von Humboldt não o tivesse descrito em finais do século XVIII como uma das mais belas paisagens do mundo. E a madeira não existiria como destino turístico também se os naturalistas e viajantes do século XIX não a tivessem descrito nem louvado. Muitas vezes, aliás, confrontando-a até com a paisagem de Canários. Também ao turista, nos nossos dias, o que interessa é fundamentalmente este mundo visível. É na paisagem que o tourist gaze, de que nos falava o senhor John Ury, se consuma. Portanto, este conceito de paisagem em regiões como a Madeira e as Canárias, onde o turismo é o motor da economia, adquire uma importância que, do meu ponto de vista, é fulcral. O tema paisagem como património abre, de facto, novos frentes de investigação, sobretudo porque na Madeira, e creio que em outros atribelos da Macaronésia também, o fenómeno é mais ou menos estendeu-se a várias ilhas, mas é, sobretudo, mais premente na Madeira e Canárias, existem hoje novas paisagens. A Madeira, nas últimas duas décadas, foi objeto de avultados investimentos em infraestruturas viárias, aeroportuárias e outros equipamentos, um fenómeno que se fez acompanhar por uma sobreprodução imobiliária e que foi alimentado por um acesso e facilidade ao crédito e por um grande recuo na agricultura. A ilha está hoje, portanto, sulcada por vias rápidas, por túneis, por viadutos e com inúmeras obras marítimas. A costa sul da Madeira surgiu uma extensa conurbação polarizada pelo Funchal e que incorpora quatro antigas vilas. Todas elas, entretanto, foram elevadas a cidade. Câmara de Lobos, Canis, Santa Cruz, Machico. E no seu conjunto, todas estas vilas formam uma verdadeira conurbação, uma cidade continuada, não é? Como diz o geógrafo do Norte, Álvaro Domingos, onde vive a maioria da população insular. Ora bem, e todavia esta grande conurbação não faz parte da imagem promocional da ilha. É como se não existisse. Ao contrário do que sucedeu, por exemplo, até aos anos 60 do século XX, hoje as paisagens com as quais a maioria da população convive cotidianamente, não coincidem com as paisagens que promovem turisticamente a ilha. A imagem que a Madeira projeta de si própria no exterior é de uma paisagem expurgada de tudo quanto é obra recente. Eu diria que as imagens promocionais se restringem, portanto, a alguns trechos selecionados do Parque Natural, do Centro Histórico do Funchal e das áreas rurais da Costa Norte que ficaram, digamos assim, salvaguardadas destes últimos ciclos de construção. Esta distorção, do meu ponto de vista, deve ser retificada e com efeito o mercado global do turismo cultural que está cada vez mais diversificado nas experiências que oferece, não se compreende por que razão se deve restringir a experiência turística apenas aos conjuntos e monumentos canónicos, os chamados edifícios ou centros históricos. Por que restringi-lo apenas aos parques naturais? Há um património arquitetónico e paisagístico recente do meu ponto de vista há que dar a ver. O seu apagamento do mapa turístico da ilha é negativo não só para as autoestimas das populações que o habitam, como para o próprio turista não é que necessariamente com ele vai ter que se deparar. Portanto, apagá-lo do mapa é sonegar, desde logo, a chave que daí é uma interpretação possível, uma leitura possível. Há, portanto, do meu ponto de vista um importante trabalho de investigação que visa identificar, classificar e interpretar o património arquitetónico e paisagístico recente do arquipélago da Madeira. Eu tenho pena que não pudessem ver as imagens que acompanham esta intervenção porque elas são eloquentes e creio que a ausência delas provoca aqui alguma dificuldade de publicar o meu pensamento. Outro tema que eu queria abordar também tem a ver agora com a morfologia urbana do Funchal e a forma como é ser cidade cresceu e se formou e que é outro terreno interessante de estudo. E agora falo, de facto, da cidade consolidada da chamada cidade canónica a primeira cidade atlântica construída por europeus fora da Europa como escreveu o investigador madeirense o António Aragão que é autor de um livro seminal sobre este tema que está aliás na minha bibliografia para quem quiser compreender a morfologia e a evolução da cidade do Funchal. Chama-se para a história do Funchal pequenos passos da sua memória creio que a primeira edição é de 1979. Bom, precisamente o desenho que eu vos queria mostrar fala-nos do nascimento do Funchal desenho que eu queria mostrar mas que não se vê mas que nos mostra uma rua paralela ao calhau à praia, não é? O Funchal nasce a partir de uma rua, não é? A história, aliás da cidade pode contar-se através de cinco plantas plantas essas que eu tinha selecionado para vos mostrar e que começa por ser a planta de Mateus Fernandes de 1570 cerca de 1570 é a planta que reflete o crescimento muito rápido da cidade que floresceu com a economia do açúcar portanto em 150 anos toda a estrutura do casco histórico tal como hoje ainda a conhecemos estava já consolidada esta é aliás uma das características que o arquiteto José Manuel Fernandes que fez o estudo das cidades e casas da Macaronésia aponta com uma característica comum em todas as cidades da Macaronésia de Souros, Canárias, Madeira embora do meu ponto de vista haja exceções sobretudo nas Canárias há exceções a esta situação já temos imagem há vou voltar atrás se calhar vou para a frente para vos mostrar isto era a paisagem como nos surgiu a Urbana do Funchal eu estava-vos a falar da planta de Mateus Fernandes a segunda planta que eu vos queria mostrar é a do Capitão Skinner que retrata a cidade do Vinho a cidade certificada de finais do século XVIII envolta por uma cintura de muralhas com as suas portas de terra e de mar nesta época o Funchal tinha-se transformado numa praça de guerra à semelhança ao Iaço de Santa Cruz do Temerife a terceira planta desta narrativa é a planta traçada pelos engenheiros militares portugueses que no início do século XIX na sequência do trágico rovião que destruiu grande parte da Baixa do Funchal foram incumbidos de encontrar a solução para o problema das riveiras semelhantes aos parrancos também que atravessam lá as Palmas e Santa Cruz do Temerife esta é aliás uma planta de diagnóstico que mostra as zonas alagadas da Baixa da cidade o desastre teve uma dimensão tal que se pensou em construir um novo Funchal no Planalto das Angústias a salve do leite de cheia das riveiras e se vê bem nesta outra planta eu sublinhei a vermelho este urbanismo de inspiração iluminista que vinha de uma escola de engenharia militar que cuja tradição tinha sido a da Baixa Pombalina a quarta planta mostra-nos a cidade do turismo terapêutico é a cidade de meados do século XIX a muralha tinha já perdido a sua eficácia e a cidade está-se a expandir para fora de muros sobretudo para Poente é uma cidade é chamada a cidade do turismo terapêutico das quitas da Luguer que acolhiam por esta época já os tuberculos ingleses que viviam passar o inverno finalmente a quinta e última planta desta narrativa mostra-nos as cidades finais do século XIX a cidade da transição do turismo terapêutico para o turismo de lazer é a cidade que subiu a encosta até aos 180 metros e anexou uma grande constelação de quintas que orbitavam em torno do antigo núcleo amuralhado e portanto se vê como manchas verdes a planta pinta de verde estas quintas e damos a ideia de facto da sua importância na fisionomia do turismo o Funchal vai manter esta fisionomia até viados do século XX o núcleo urbano está cristalizado desde os finais do século XVI e a cidade tem sobretudo um crescimento arrabaldino um crescimento orgânico em árvore de caminhos que é típico também da cidade portuguesa o estudo comparativo com as duas capitais canárias é aliás muito interessante e quando falo das duas capitais canárias estou a falar do século XIX e no pleito insular e em Santa Cruz do Tenerife e em Las Palmas evidentemente tanto em Las Palmas como em Santa Cruz do Tenerife teve lugar em finais do século XIX uma verdadeira explosão demográfica ligada à intensa e próspera atividade portuária este gráfico compara o crescimento populacional das duas capitais canarinas a vermelho com o crescimento populacional do Funchal e também o de Puerto de La Cruz por outros motivos como a cidade que está encaixada num território que tem muitas semelhanças com o anfiquiátrico funchalense este subdescimento demográfico deu origem nas duas capitais canárias a uma expansão urbana pura em Sánchez que é aliás uma das características do urbanismo espanhol meados do século XIX e gerou em ambas um xadrez de quarteirões compactos que tinha como pano de fundo periferias áridas em forte contrasto com as periferias férteis e agricultadas do Funchal no Funchal o lento e moderado crescimento populacional foi acompanhado por uma expansão arrabaldina não planeada em osmose com a periferia rural com as casas e as quintas a fixar em salom de uma rede pré-existente de caminhos repare-se por exemplo no contraste entre a malha urbana da capital madeirense com a de Santa Cruz no Tenerife no início do século XX a imagem como podem ver não podia ser mais eloquente parece aplicar-se aqui aliás até aquela distinção que o historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda estabeleceu entre o semiador e o ladrilhador o semiador é o português o construtor da cidade irregular e orgânica enlaçada na silhueta da paisagem e o ladrilhador é o espanhol o construtor da cidade geométrica e abstrata de um xadrez de ruas e de praças a verdade é que nas cidades insulares não existem estes modelos puros esta dicotomia que está mais presente na América do Sul o que existe são modelos de transição modelos impuros onde prevalece alguma indiferenciação por exemplo lá as palmas tem uma plaza de Raior porém lá a Laguna já não tem lá a Orotava o Garachico podiam ser cidades madeirenses portanto há aqui há de facto modelos que não correspondem a esta dicotomia o outro tema que eu vos queria falar é arquitetura e turismo e penso que tem muito a ver mais uma vez com estes dois arquipélagos da Madeira e Canárias onde como todos sabemos o turismo pelo menos na sua vertente terapêutica é uma prática que ascende ao século XIX talvez uma das imagens mais expressivas da periféria do Funchal de meados do século XIX seja esta paisagem pintada por Eckersberg que é um pintor norueguês aliás o próprio Tuberto Ooso esteve na Madeira nessa época a tratar-se a pintura retrata bem essa arquitetura da cura de ares não é? uma subtil topografia de cura floreste no anfiteatro da cidade e que tirava a partir dos graus de humildade e temperatura variável da encosta ora foi precisamente nestes lugares difusos onde a cidade e o campo se interpenetravam que surgiram estas pequenas quintas que eu designei como quintas de aluguer uma designação que remete desde logo para o carácter prototurístico desta arquitetura na verdade o rendimento que estas quintas no século XIX proporcionavam aos seus proprietários não resultava da exploração agrícola dos terrenos que eram escassos ou quase anulos mas do aluguer aos enfermos que passavam o inverno nas ilhas em cura a legislação regional reconhece aliás o valor patrimonial destas quintas pacificando-as como casas senhoriais antigas que contribuem para a preservação do património regional e transmitem a história e cultura da região o problema todavia é que a maioria delas não eram de facto casas senhoriais nos estudos que eu fiz identifiquei na periferia do Funchal 163 quintas de aluguer é um número que nos dava a ideia da importância que esta tipologia teve como tipologia prototurística na Madeira destas quintas selecionei uma amostra de 73 exemplares que classifiquei em 3 tipos tendo em atenção a estrutura espacial e funcional das casas o tipo 1 que designei como uma casa rural sobrada anterior ao século XIX o tipo 2 as vilas dos wine merchants e finalmente o tipo 3 a casa compacta de origem 800 destas quintas de aluguer são na sua maioria originárias do século XIX o período de decadência dos morgadios sendo portanto casas burguesas não são casas senhoriais e na Madeira burguesa é sinónimo de inglesa o que nos leva exatamente às vilas dos wine merchants como esta que estamos a ver aqui mandadas construir pelos ricos comerciantes de vinho ingleses no primeiro terço do século XIX estas vilas introduziram na cadeia evolutiva da casa tradicional madeirense uma rotura morfológica e tipológica um núcleo original da Quinta Palmeira com a sua planta quadrada uma escada central e uma proeminente a window a eixo da fachada constitui um bom exemplo disso a sua filiação num tipo compacto como é este de Haliford Manor projetado por Robert Taylor em meados do século XVIII ou as semelhanças que apresenta como a típica vila inglesa de inícios do século XIX não deixa lugar a dúvidas de facto que estamos na presença de uma arquitetura exógena e de raiz erudita que se contrapõe muito à produção local a arquitetura das Quintas da Luguer é fundamentalmente uma arquitetura anónima a residência de Wine Merchant neste caso já não é concebida como sede de exploração agrícola como sucedia com as Quintas da Luguer mais antigas que vieram dos séculos XVIII e XVII e foram adaptadas ao mercado da Luguer esta Quinta é fundamentalmente um lugar de habitação de lazer e de esfruta da paisagem que eu perci aliás aos exigentes padrões de conforto do norte da Europa com as lareiras janelas de dilutina até desenhos tuque enfim inovações que foram sendo aliás introduzidas pelos ingleses na madeira a partir de finais do século XVIII como comprovam inúmeros testemunhos que foram sendo recolhidos nas investigações que se fazem sobre estes temas a originalidade da Casa da Quinta da Luguer madeirense bem com o processo que ela teve junto dos seus arrendatários britânicos torna-se mais clara quando a confrontamos com a Casa Tradicional Canária dois tipos diferentes caracterizaram até de finais do século XIX a arquitetura doméstica dos dois arquipélagos a Quinta Madeirense parece proceder da Casa Bloco um tipo compacto em todas as dependências da habitação gados e arrecadações se situavam sob o mesmo piado enquanto nas Ilhas Canárias prevaleceu a Casa Pátio onde cada um destes usos se organiza em torno de um pátio agora estes dois tipos tiveram uma aceitação muito distinta entre os britânicos e aqui voltamos a ligar ao turismo existem vivos testemunhos dos preconceitos que do século XIX os britânicos tinham em relação à tradicional Casa Pátio Canária a organização interna da habitação não correspondia às exigências de conforto e higiene vitorianas o Fora Inópolis mesmo em Canárias chegou a recomendar à comunidade britânica a residência desculpa te quedam cinco minutos cinco minutos ok eu vou terminar portanto dizia que o Fora Inópolis chegou a recomendar à comunidade britânica residente nas Canárias que não contratasse arquitetos locais porque estes não sabiam se não projetar casas para eu repare-se que em inícios do século XX uma casa unida familiar isolada no bolote como é o caso desta casa que estamos a ver é um projeto de 1914 do arquiteto Fernando Navarro da Fira Alta o Pátio Interior sobrevive ainda como uma memória da tradicional arquitetura doméstica canária isto não existe na Madeira na Madeira uma recomendação como a que fez o Foreign Office das Canárias não teria tido nenhum cabimento por ser inexistente a tradição da Casa Pátio predominava era como mencionei a Casa Bloco a tipologia mais comum das quintas madeirenses uma palavra ainda sobre a origem da arquitetura hoteleira na Madeira e Canárias em que nos anos de 1890 a 1991 foram dois anos charneira para a hotelaria de ambos arquipélagos por terem sido marcados pela inauguração dos três grandes hotéis sanatoriais o Taoro em Puerto La Cruz o Santa Catalina em Las Palmas e o Rido no Fonchão e digo hotéis sanatoriais porque todos eles incorporavam serviços e obteciam a critérios funcionais que respondiam ainda às necessidades dos chamados doentes do peito dos tuberculosos aqui pela primeira vez o hotel resultava não da adaptação no edifício pré-existente mas de projetos específicos implementados a arquitetos estrangeiros pode portanto dizer-se que os anos de 1890 e 1991 deu-se a introdução de filhas do hotel como uma nova tipologia eu vou saltar à frente deste tema e para vos falar só uma breve notícia sobre o património arquitetónico contemporâneo da Madeira cujos estudos sistemáticos estão ainda por fazer apesar de existir uma considerável variedade de edifícios de grande qualidade arquitetónica por iniciativa do Colégio dos Arquitetos Portugueses na primeira década do século XX iniciou-se um levantamento do património arquitetónico de todo o país que incluiu também as ilhas foi feito um trabalho importante mas que está neste momento esquecido eu próprio na qualidade de presidente do Colégio dos Arquitetos da Madeira estou neste momento a organizar um roteiro da arquitetura contemporânea da Madeira e por contemporânea entendo aqui a arquitetura a partir dos anos 50 até ao dia de ontem em que queria incluir toda uma série de edifícios que do meu ponto de vista edifícios de arquitetura hoteleira e não só que do meu ponto de vista são marcantes e interessantes e são um património recente importante e constituem uma área de investigação bastante interessante e com características próprias no caso da Madeira e fico-me por aqui para não vos roubar mais tempo e tenho pena que não tenha podido mostrar as paisagens da Madeira no início mas enfim ficam aqui algumas pistas de trabalho muito obrigado obrigado Obrigada.